E eu sempre ensino para os meus alunos do Mente de Impacto que somos capazes de criar a nossa vida de duas formas. Anotem isso. Uma forma é por padrão, uma forma é por desejo. A vida por padrão é a vida criada pelo outro, para atender à necessidade do outro. É o que o outro quer para mim, é o que o outro acha de mim, é o que o outro julga que para mim é bom ou não. Isso é uma vida por padrão. A outra vida é uma vida por desejo. É o que eu desejo para mim. É o que eu amaria para mim. É o que eu adoraria para mim. É o que está dentro de mim. É o que Deus botou para mim conquistar, ser ou fazer. Isso aí, Mari. Padrão ou desejo? E eu quero que você pense sobre isso na hora de fazer aquela pergunta de quem que eu quero ser. porque isso vai definir se você vai, de fato, ter uma vida onde você vai escolher por desejo ou você vai ter uma vida onde você vai escolher por padrão. Qual a vida que você quer? Respondam para mim. Vocês querem ter uma vida por padrão ou vocês querem ter uma vida por desejo? Eu amo a minha vida. Eu quero uma vida onde eu, de fato, me sinto feliz. Onde eu amaria ter isso ou aquilo. Respondam para mim. Qual a vida que você quer ter? Padrão ou desejo? Qual a vida que você quer ter? E como que eu vou decidir? Como que eu vou responder essa pergunta para eu poder realmente viver uma vida de propósito? Que é o tema da nossa aula de hoje. A pergunta vai ser O que eu amaria estar fazendo hoje? O que eu amaria estar desenvolvendo hoje? Quem que eu amaria ser hoje? O que eu amaria ter hoje? Com quem que eu amaria estar hoje? Então a pergunta para essa resposta é O que eu amaria? E aí eu pergunto para vocês O que vocês amaria? Eu sei o que eu quero. Onde eu quero chegar. Quem que eu sou. O que eu mereço. E que a vida acontece através de mim e não por mim. Ou seja, a gente fica desatetida. O que é isso? Desapegado com situações ou com coisas que não fazem mais sentido para mim. Quando eu tenho clareza eu realmente posso saber o que eu quero o que eu vou conquistar quem sou eu e sobretudo saber que a vida ela acontece através de mim. Eu sou a autora eu decido não é por mim. Tudo que eu preciso para conquistar o que eu quero eu já tenho e vocês também. Você tem tudo que você precisa para conquistar o que você quer. Você está ouvindo? Segundo ponto importante Deus ter Deus ao nosso lado durante essa jornada. Pois a jornada no caminho para uma vida de propósito ela é primeiro difícil segundo solitária terceiro cansativa mas quarto it worth it vale a pena. A jornada para essa vida de propósito quando a gente tem clareza quando a gente o segundo o segundo fator é importante a gente ter Deus do nosso lado porque essa jornada no caminho para uma vida de propósito é primeiro o que eu falei difícil segundo solitária terceiro cansativa mas quarto it worth it porque é o teu propósito é o que Deus criou você para poder ser ter ou fazer então no final vale a pena vale a pena porque um sucesso sem propósito ele é vazio sem Deus não dá um sucesso sem propósito é um sucesso o que? vazio a gente não quer um sucesso sem propósito não vale a pena agora um sucesso com propósito ele é um sucesso que é importante para a gente porque existe um propósito por trás behind porque não é sobre o que eu quero onde eu quero chegar mas é sobre o caminho que eu trilho até eu chegar e quem que eu me torno durante esse processo então não seja mediano não seja medíocre não tenha uma vida medíocre ou mediana gente não tente porque o mundo é abundante então não tente ser bom no que você faz procure ser o melhor procure dar seu melhor porque você não vai conquistar o que você quer fazendo mais ou menos masterize melhore treine avalie repita essa é a mentalidade que a gente tem que ter para a gente ter sucesso na vida tente avalie reavalie tente avalie melhora e repita até que quando você percebeu que você virou mestre naquilo que você sabe fazer aquilo com facilidade não é opção mas vale a pena lutar vale a pena acreditar vale a pena dar a você mesmo uma chance vale a pena se desenvolver sair dentro de você e lutar incansavelmente e nunca desistir porque vai dar vontade de desistir e nunca desistir